Pra que jurar de amor se tudo acabou? Chegar de solidão pra esse coração Que só quis te amar, cantando em esperar Pensou de esperar e viver na ilusão De ter você aqui Nasceu, agora é o fim Não quero mais te ver Tá difícil entender que chegamos ao fim Foi melhor assim Não quero mais te ver Tá difícil entender que chegamos ao fim Foi melhor assim Cansei de acreditar A página virou E agora vou buscar O verdadeiro amor Que diz que vai mudar Pra ter o meu perdão Cansei de esperar e viver na ilusão Cansei de ter você aqui Cansei de esperar e viver na ilusão Cansei de esperar e viver na ilusão Cansei de esperar e viver na ilusão É difícil entender que chegamos ao fim Foi melhor assim Não quero mais te ver É difícil entender que chegamos ao fim Foi melhor assim Foi melhor assim Foi melhor pra mim Foi melhor pra mim